Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um mousse de chocolate diferente. É muito fácil de fazer, suja pouca coisa e fica muito gostoso. Vamos aprender? Todos os ingredientes dessa receita estão aqui na descrição do vídeo no YouTube. É só você clicar em mostrar mais que aí você vai ver todos, tá bom? Pra começar a nossa receita é muito fácil. Aqui eu tenho uma panela com água, porque eu vou derreter o nosso chocolate em banho-maria. Como é que faz? Você pega uma panela, coloca um pouquinho de água. Quando ela começar a criar bolinhas, quase ferver, você abaixa o fogo e aí pega o chocolate, coloca em uma tigela. E aí pega essa tigela e coloca na panela. Cuidado, porque a água que tá na panela não pode encostar na tigela. O teu chocolate tem que derreter apenas com o vapor que vai criar aqui dentro, tá bom? Porque o chocolate é muito delicado, então tem que tomar cuidado pra ele não queimar. E aí você coloca aqui, sem encostar na panela e espera o chocolate dar uma derretida. Não precisa esperar o chocolate derreter tudo. Quando começar a dar uma leve derretida, você já acrescenta o creme de leite. Agora eu vou ficar mexendo aqui, até ele quase derreter tudo. Não pode parar de mexer, tá? Fica mexendo até o creme de leite sumir aqui e misturar todo o chocolate. Já derreteu o chocolate aqui. Agora é a hora de acrescentar o chocolate em pó. É chocolate, tá bom, gente? Não é achocolatado. O achocolatado vai deixar muito doce. Então o chocolate vai ficar melhor. Mexe aqui, até incorporar aqui o chocolate. Pode ser que fiquem umas pelotinhas do chocolate em pó, mas não tem problema, porque depois a gente vai bater na batedeira isso daqui, tá bom? Tô esperando a minha cachorra terminar de beber água. Pronto? Depois que o chocolate misturou aqui, é hora de acrescentar a essência de baunilha. Coloca a essência de baunilha aqui, termina de misturar e já desliga o fogo. Eu já transferi aqui pro pote da batedeira, porque agora eu vou bater por 10 minutos, até ficar com uma consistência bem aerada. Vamos lá. Já terminei de bater o nosso creme, ele fica um creme bonito e cheiroso. E olha, se você olhar ele assim de pertinho, você vai ver um monte de bolinhas de ar. Isso quer dizer que já tá pronto. E agora eu vou passar pras nossas forminhas e decorar. Já coloquei aqui o nosso mousse na minha tacinha. Uma barra de chocolate dá pra duas tacinhas desse tamanho. Se você tiver em mais pessoas, você pode duplicar a receita e fazer várias. Ou se você quiser, nem precisa colocar em tacinha. Pode deixar numa tigela mesmo e aí a pessoa vai se servindo e não tem problema. Eu vou decorar com chocolate branco, com raspas de chocolate branco. Mas você pode decorar com o que você quiser. Com morango fica legal, com cereja. Tanto faz, isso aqui vai de você, entendeu? Vou colocar assim por cima, porque com chocolate branco eu acho que fica gostoso. É uma combinação muito boa. Vou colocar aqui por cima. E aí eu vou levar essas duas tacinhas pra geladeira. Aí eles tem que ficar na geladeira lá de 3 a 4 horas pra firmar bem, tá bom? Ou até gelar, você pegar a colherinha assim e ver que tá bem firme. Eu vou levar lá pra geladeira e aí a gente vai provar. E terminamos mais uma receita. Gente, esse mousse. Olha só, eu comi tudo já porque eu não resisti. Eu acho que é a melhor mousse de chocolate que eu já comi. E vocês viram como é fácil? Poucos ingredientes. Não vai ovo, né? Não tem aquele cheiro de ovo, aquele... Aquela... Cheiro estranho. Nossa, a consistência dele. Vocês viram que não cai da colher. É uma consistência ótima. E é um mousse perfeito. Eu acho que vocês têm que fazer porque vocês vão gostar muito, tá bom? Se vocês gostaram dessa receita, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal pra receber sempre os vídeos novos. E se vocês fizerem esse mousse, tira a foto e posta no Instagram com a hashtag CarnauSegredinhos que eu vou ver e vou curtir. Tá bom, gente? Então tchau e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri